Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Electrolux Premium Care conectada a 13kg lavando uma carga de toalhas. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar uma carga de toalhas aqui na lavadora Electrolux Premium Care conectada a 13kg. Vou começar colocando as toalhas de banho. Então aqui é uma toalha de banho. Aqui mais uma, são duas. Aqui mais uma, são três. Aqui mais uma, são quatro. Aqui mais uma, são cinco. Aqui mais uma, são seis. Mais uma aqui, são sete. Mais uma ali, são oito. Então tem oito toalhas de banho. Vou dar uma ajeitada aqui porque agora eu vou colocar as toalhas de rosto. Agora as toalhas de rosto. Tem uma de rosto, duas, três, quatro e com essas aqui cinco. Então essa é a carga que eu vou lavar hoje aqui na Electrolux Premium Care conectada a 13kg. Vou ajeitar aqui para ficar tudo certinho no cesto. Essa toalha aqui já está despiada mesmo. Eu vou até cortar esses fios aqui. Deixa eu pegar a tesoura lá. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Agora então pessoal, vou abastecer o dispenser. Para lavar essas toalhas, pessoal, eu vou usar o Lava Roupas Líquido Tide, Simple Clean Fresh. Muitas pessoas me perguntam onde que eu compro, né? Aqui em São Paulo tem no San Marche e no Pão de Açúcar. São os dois mercados que eu estou lembrando agora de cabeça que tem. Tem mais alguns poucos, mas é onde eu encontro aqui em São Paulo. Muitas vezes tem gente vendendo no Mercado Livre, mas eu compro sempre aqui no Pão de Açúcar ou no San Marche. Vou usar o Amaciante Concentrado Urca Brisa da Primavera. Esse daqui o pessoal da Getex me enviou para eu testar. Eu não conhecia, eu nem tinha visto em nenhum mercado, na verdade, dele ainda. Ele é concentrado, tem aqui, ó, toalhas e lençóis muito mais macios, por isso que eu vou usar. Roupas mais fáceis de passar e perfumação extra. Está escrito aqui, ó, perfumação prolongada. E eu vou usar um produto, pessoal, que muitos de vocês vão falar assim, ué, o Fernando enlouqueceu de estar usando esse produto na lavagem de roupas. Na verdade, eu não enlouqueci e nem estou inventando moda. Eu comecei a usar desde setembro, na verdade, porque cada pouco eu participo de eventos que tem muito pessoal que trabalha em lavanderia, tem donos de lavanderia. E alguns donos de lavanderia me falaram que eles têm usado esse produto na lavagem de toalhas de banho, toalhas de rosto e lençóis. E eu fui testar e eu gostei bastante do resultado. Para essa quantidade de toalhas, pessoal, eu vou adicionar 200ml de desengordurante SIFI. É o desengordurante que vocês usam na cozinha, que a gente usa na cozinha, né? Eu tenho esse galão de 5 litros aqui porque eu sempre compro esse SIFI PRO, que é da linha Unilever PRO, né? E ele é maravilhoso. Ele elimina toda e qualquer gordura que vocês imaginarem na cozinha. O pessoal de lavanderia, eles me informaram, né? Eles me falaram que eles têm utilizado, então, em lençóis, fronhas e toalhas de banho e rosto, que esse produto elimina muito bem a gordura corporal que ficam nessas roupas. E eu realmente fiz teste, estou usando desde setembro, como eu disse para vocês, e tenho gostado muito. Porém, como ele é um produto a mais na lavagem, eu uso só em toalhas ou lençóis que sejam brancos ou claros. No máximo, coloridos. Agora, escuros e pretos, eu não uso porque todo e qualquer produto a mais que você utiliza na lavagem, de roupas escuras ou pretas, mais a roupa vai desbotar. Então, para essas, eu não utilizo. Mas, se vocês quiserem utilizar e depois me contar, é o desengordurante que vocês usam na cozinha. Eu compro esse galão de 5 litros, mas pode ser qualquer sachê que vende no mercado. Façam o teste e depois me contam. Vocês adequem a quantidade de acordo com a quantidade de roupas que vocês estão lavando. Se é uma máquina front-load, vocês colocam menos também. Aí vocês vão fazendo a adequação. Eu já postei até no Instagram e teve gente que usou e gostou muito do resultado. Ele dá outra textura mesmo, principalmente nas toalhas. Eu vou abrir aqui o dispenser, vou adicionar o Tide aqui, até a marcação Max. O desengordurante eu não tenho onde adicionar aqui, depois que a máquina estiver cheia e iniciar a agitação, eu vou adicionar direto dentro do cesto, já na água. Vou adicionar o amaciante Urca. Vou colocar aqui. Não vou colocar muito, né? Porque toalhas não dá pra gente ficar exagerando no amaciante. Agora então eu vou fechar a gaveta e vou programar a lavadora. Pra lavar essa carga de toalhas aqui na Electrolux Premium Care conectada a 13kg, pessoal, eu quero usar o programa toalhas que eu criei no app. E como que eu vou fazer? Vocês estão vendo que a luz do Wi-Fi tá azul. Então a máquina tá conectada no Wi-Fi, mas eu não posso monitorar nem controlar ela pelo Wi-Fi. Pra eu fazer isso, eu preciso colocar aqui o seletor de programas no App Control Home Plus. Ó, a luz do Wi-Fi ficou verde. Agora sim, a máquina tá pronta pra ser controlada e monitorada pelo Wi-Fi. Vou entrar aqui no app, no Electrolux Home Plus, eu tenho aqui instalado, ó. Eu tenho aqui uma foto repilante minha, ó, minha casa. Tenho aqui os elétrons da Electrolux que eu registrei. E tenho aqui a lavadora LWi13. Vou selecionar ela. Ele vai carregar pra mim o último programa de lavagem que eu usei, mexendo no app. E aqui, pessoal, legal, quer ver uma coisa que é bacana? Eu vou girar o botão, o seletor de programas. Deixa eu vir pra cá. Girando o seletor de programas, eu consigo ver a duração de cada programa. Eu vou mudar pro programa Tira Manchas. Olha lá, uma hora e vinte. Pesado jeans, uma hora e meia. Mostra o nível de água, né, que tá selecionado no painel. A etapa inicial de cada programa de lavagem, ó. Edredon, uma hora e seis. Essa parte é bacana também, ó. Rápido, vinte e cinco minutos. Normal, uma hora e quinze. Delicado esporte, uma hora e treze. Brancas, uma hora e quarenta. Coloridas, uma hora e três. Escuras, uma hora e seis. Limpeza do cesto, uma hora e quarenta e nove. Roupas claras, duplo enxague. Um dos programas que eu criei no painel, no app. Lá no painel, ela tá na opção meu programa agora. E apareceu esse programa aqui, que foi o último que eu usei e salvei, na verdade, aqui no meu programa. Conforme a gente vai mudando de programa, vai aparecendo aqui embaixo também as opções, ó. Quer ver? Vou colocar no escuras. Ó, aparece duplo enxague. Limpeza de cesto. Aparece duplo enxague e turbo agitação. São as duas funções que são ativadas nesse programa. Certo? Então agora, lá no painel, eu vou voltar no app control. Selecionei novamente o app control. E aqui então, deixa a câmera fazer a gentileza. Vou tocar em programa de lavagem. Eu tenho aqui, ó, os programas que eu criei no app. Vou mostrar pra vocês qual que é a configuração do toalhas. Vou vir aqui no lapisinho. Ó, nome toalhas, cuidado com a roupa normal, que é a agitação. Cor das roupas brancas, coloquei porque o programa fica um pouquinho mais longo. Nível de sujeira muito suja. Duração do molho longo. Enxague duplo. E centrifugação normal. E aqui embaixo tem o salvar em meu programa. Então eu vou tocar aqui, ó. A máquina deu um bip. E aqui voltou pra tela inicial. Não tá selecionado toalhas. Tela inicial não. Tela de programas, na verdade. E não tá selecionado toalhas. Mas o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Uma tela. Pra eu ter certeza que ela vai fazer o programa toalhas, é só eu vir aqui no meu programa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Com o... O celular. Vou selecionar meu programa. Vamos ver o que vai aparecer. Olha aí, toalhas. Toalhas. 2 horas e 29. Vai iniciar no molho mais agitação longo. Que eu coloquei lá no app. Na configuração. E aqui, ó. Duplo enxague. Então tá certinho. Esse é o programa que ela vai fazer pra lavar as minhas toalhas. Porém, pessoal. O nível médio de água não será suficiente pra lavar essa carga de toalhas. Porque elas ocuparam praticamente todo o cesto. Eu vou mostrar pra vocês que bacana. Eu vou alterar o nível de água. E vou mostrar aqui o app pra vocês, ó. Então ele tá mostrando aqui 2 horas e 29, né. O nível médio de roupa. Vou mudar pro médio intermediário. Continua 2 horas e 29. E apareceu um mais bem discretinho aqui, ó. Certo? Vou mudar pro alto. Olha lá. 3 horas e 22. Agora já é tempo demais também pra lavar essas toalhas. Alto intermediário. Apareceu o maisinho ali. E edredom. Então, nesses 3 últimos níveis, ela vai levar 3 horas e 22 pra lavar essas toalhas. É muito tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar no alto intermediário. Só que eu vou ligar a lavadora. E eu não vou deixar no molho longo. Eu vou deixar no molho mais agitação normal. Eu consigo fazer isso e ver qual que será o tempo do programa fazendo essa alteração. Quer ver? Eu vou ligar a lavadora, pessoal. Vou mudar pro molho mais agitação normal. E olha aqui no painel, ó. 2 horas e 38. Então esse tempo tá bom pra lavar as toalhas. Tá tranquilo. Pessoal, é normal ela fazer pausas durante a entrada de água. Muita gente me questiona sobre isso. Porque é diferente. Tem gente que não tá acostumado. Tinha uma lavadora anterior que enchia direto, né, de água. Não fazia pausas. É normal. Olha aí, fez uma pausa. Ela faz várias pausas. Mas essa foi só a primeira. Vou deixar só essa pra vocês verem. Pro vídeo não ficar tão extenso. Bom, pessoal, agora que ela iniciou, né, a lavagem, eu vou despejar aí. 200 ml. Eu já medi aqui. Ah, pessoal, agora além dos aviões, tem moto que fica andando pra cima e pra baixo que nenhuma louca aqui. Eu vou despejar os 200 ml do... Até esqueci o nome. Do desengordurante. Vou despejar direto na água, tá bom? Ó, tem aqui, ó. Na verdade, eu acho que pra toda essa água, como a Top Loads usam muita água, é pouco. Eu vou colocar mais 100 ml. Totalizando 300 ml. O pessoal das lavanderias, pessoal, eles me disseram que eles usam muito também porque eles lavam toalhas, né, de restaurantes, uniformes dos funcionários de restaurantes, dos cozinheiros, dos chefes de cozinha, que tem muita gordura e eles usam também pra essa finalidade e eles tem resultados extremamente satisfatórios usando esse produto. Ah, falei pra vocês, pessoal, agora hoje é moto. Além dos aviões, vocês vão me dar moto. Lembrando que a lavadora não funciona aberta. Eu joguei só um pininho que tinha lá tampinha aqui. Deixa eu enxaguar a tampinha pra guardar. Pra fechar lá o produto. E eu acho que tá faltando sabor, hein, pessoal. Porque esse Tide amarelo aqui, ele é um pouco mais fraco do que o Tide cor de laranja, né, o original lá. Vou colocar um pouco mais. Na verdade, tem só um pouco mais mesmo. Além da moto, agora o avião tá passando, pessoal. A lavagem dessa máquina é linda, né, pessoal? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Quando eu uso em front-load, pessoal, eu seleciono, obviamente, água quente para lavar toalhas, né? O resultado é ainda melhor. Eu seleciono 40, 50, 60 graus, dependendo das cores das toalhas. Embora eu lave só toalhas claras, brancas, como eu disse para vocês, usando o desengordurante, às vezes lavo coloridas, embora eu não tenha toalhas de tons fortes, eu não gosto. Mas os resultados são ainda melhores, são ainda superiores com água quente. Mas com água fria a gente já nota muito a diferença, depois que a toalha seca. E aí 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 agitação inicial bem longa né pessoal, muito bom né pessoal, muito bom bom pessoal, agora ela vai fazer intervalos de molho e agitação volto pra mostrar mais uma agitação pra vocês e o restante do programa de lavagem pessoal, eu vou parar um pouquinho a máquina pra mostrar pra vocês dá pra ver que a água tá suja olha aqui viram? por aqui dá pra ver o desengordurante realmente ajuda bastante na limpeza das toalhas o desengordurante o desengordurante o desengordurante o desengordurante o desengordurante o desengordurante e aí o desengordurante o desengordurante Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A importância do duplo enxágue, hein, pessoal. Imagina se eu faço um enxágue só, olha aqui a espuma. Aí o amaciante já caiu aí, misturou com esse monte de resíduo de sabão. Aí sim a toalha fica dura, áspera, a roupa fica fedida, não fica com cheiro de amaciante, não fica macia. porque o amaciante não consegue fazer efeito aí nessa água com esse monte de resíduo de sabão que fica sempre na roupa no primeiro enxágue bom pessoal, ela iniciou a drenagem eu volto quando ela for fazer agora o segundo enxágue bom pessoal, agora ela começou a encher para fazer o segundo enxágue jogando o amaciante pessoal, esse segundo enxágue eu estou fazendo em nível alto de água eu voltei um nível, eu lavei e enxaguei no alto intermediário e o último enxágue eu estou fazendo em nível alto porque eu quero ver se ele seria suficiente para lavar essa carga porque eu fiquei em dúvida já que ela tem nove níveis de água a diferença de um nível para o outro não é tão alta não é tão grande, graças a Deus então eu queria ver e também porque daí o amaciante fica um pouquinho mais concentrado na água vamos ver aí eu apertei a tecla reutilizar água porque eu quero que essas coalhas fiquem de molho não amaciante por um tempo é, eu não gosto quando a roupa fica arrastando assim não eu detesto na verdade vou mudar para o alto intermediário eu lavei realmente no nível certo mesmo agora sim, outra vida eu não gostar de tudo eu ja sei lá tá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É legal a gente Sempre sacudir as toalhas Antes de colocar pra secar Pra soltar as felpas, né? Porque as felpas ficam amassadas Quando Dentro da máquina, né? Quando são lavadas Principalmente quando são As roupas, as toalhas São centrifugadas Porque A força centrífuga Empurra Joga as toalhas Contra a parede do cesto Pra sair água E aí elas ficam bem amassadas Tudo, ficam juntas É legal a gente Sempre dar uma sacudida Antes de colocar pra secar Seja no varal Ou na secadora Aí as felpas Ficam bem soltinhas Olha aí Bom, pessoal Por enquanto Tá com cheiro suave Do jeito que eu gosto Vamos ver depois que secar, né? Só o amaciante vai deixar cheiro E se minhas toalhas Ficaram mesmo Muito mais macias Como tá escrito lá Na embalagem do amaciante Mas por aqui Tudo tranquilo Deixa eu pegar alguma Cadê? Uma de rosto Aqui Olha aí Agora então, pessoal Vou pegar as toalhas Vou colocar pra secar Lá na minha secadora H-Sansung Bom, pessoal Por enquanto é isso Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve Não esquece de ativar O sininho do YouTube Pra você sempre receber notificação Quando eu postar um vídeo novo Onde eu estiver fazendo uma live Espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Até lá